Com o OneDrive for Business e o Office Online, várias pessoas podem editar o mesmo documento ao mesmo tempo. Aqui, Garth já enviou um convite para Ellie revisar um conteúdo. Direto pela sua caixa de entrada, Ellie pode ver o convite e clicar no link para abrir o documento diretamente pelo Word Online, em virtualmente qualquer navegador. Agora, Ellie pode começar a editar o documento. Ela tem as opções de trabalhar diretamente no Word ou no Word Online. Vamos tentar no Word Online. Mesmo com o Word Online rodando diretamente no seu navegador, você ainda tem poderosas ferramentas de edição. Pelo fato de Garth e Ellie estarem trabalhando em um mesmo documento, os dois são notificados de que estão trabalhando em coautoria. Não somente você pode adicionar um texto, mas também pode inserir imagens, mudar o layout da página e revisar o documento de forma colaborativa, tudo em tempo real. A coautoria em tempo real também está disponível em outros aplicativos web do Office Online, como Excel, PowerPoint e OneNote Online. Sempre que uma mudança é feita em um documento, um ícone aparece próximo a ela e inclui o nome do autor que fez a mudança. Além disso, você nem precisa se preocupar em salvar as suas mudanças. O Office Online automaticamente salva as suas mudanças e mudanças feitas por outros usuários em tempo real. Trabalhar colaborativamente em documentos ficou mais fácil do que nunca. Tchau, tchau.